Olá, olá! Eu sou a Cláudia, eu sou artista educadora e estou aqui para apresentar para vocês o projeto Ação Educa. Uma videoaula de 30 minutos que trará um pouco sobre como unir a sabedoria de um professor e a sabedoria de um cineasta. Um bom professor é aquele que através de elementos usados no cotidiano consegue demonstrar na ação uma teoria e trazer essa teoria para o aluno. Um bom artista é aquele que mesmo com pouca matéria-prima, ele consegue criar a sua obra. Dessa forma, o projeto Ação Educa está aqui para unir essas sabedorias. Através de uma videoaula de 30 minutos, em que no primeiro ato, nos primeiros 10 minutos dessa aula, vocês vão aprender a, comigo, né? Vocês vão aprender a trazer o conteúdo da sua aula através de um roteiro cinematográfico. Não importa se você é professor de matemática, história ou geografia. Se você é criativo, vocês têm tudo ao seu redor para fazer uma boa aula. Se você considera um professor disposto e criativo, pode ensinar. Assim, o assunto da disciplina nós vamos trazer através de cenas. De cenas compostas por áudio e audiovisual, certo? Nesse momento, vocês vão criar esse roteiro imaginando como poderia trazer esse conteúdo a partir de ações. Ações entre personagens. No segundo ato da aula, eu vou estar explicando aqui para vocês sobre as noções básicas de fotografia, cenário e direção de arte. Através, então, da escolha pela melhor luz em sua casa, o melhor ângulo, né? O melhor ângulo de visão do seu personagem. E também, a partir dos elementos que você possui dentro da sua casa, nós vamos criar cenários. Cenários que funcionam como objetos alegóricos e que possam acessar o imaginário de seus alunos. No ato 3, que são os próximos 10 minutos, eu vou trabalhar um pouco com vocês a questão da montagem e da edição desse conteúdo que vocês gravaram no ato 2. Esse conteúdo poderá... Desculpa. Esse conteúdo será editado, tá? Através de um programa muito simples que eu vou trazer para vocês e que não sobrecarrega nem o seu celular e nem o seu computador. Esses programas, sabe, que você às vezes baixa gratuitamente ou esses programas que muitas vezes a gente sabe que tem coisas e possibilidades para serem usadas, mas por poucos, por não ter conhecimento, vocês professores não conseguem? Então, através desse programa para iniciantes, eu vou mostrar para vocês como usar o máximo desses recursos do programa para poder editar o conteúdo da sala de aula. E aí, depois, a gente pode colocar trilha sonora, pode até colocar áudio de explicações e assim vamos finalizar com o conteúdo da sua aula. Nesse momento em que a gente exporta esse material, que a gente fala que é a finalização de uma obra audiovisual, é muito importante que vocês, professores, tenham muita, muita paciência, mas vai dar certo, porque eu vou estar ensinando tudo do começo ao fim para vocês e também estarei sempre no chat para poder esclarecer dúvidas e compartilhar outros conhecimentos do audiovisual. Pois eu, eu também sou professora e eu também estou dando aulas online e eu sei como é difícil esse momento único que a gente está vivendo e que totalmente diferente do que uma aula presencial, a aula online não é tão interessante, mas a gente vai aprender aqui como tornar ela muito interessante. Quase que uma aula presencial, através do audiovisual. Professor criativo e professor inventivo, você é capaz e eu estou com você.